Hoje vou desenhar a youtuber Emily Vick Tá pronto amiguinho? Então vamos começar Fala meus amigos, pra vocês aí que querem evoluir seu desenho, evoluir anos e alguns dias Eu criei um livro digital especial pra você aí, tá bom? Que tá iniciando no desenho Nesse dia eu vou te ensinar várias técnicas aqui pra você evoluir seu desenho em tempo recorde Eu vou te ensinar desde o básico até o avançado E vou te mostrar várias imagens pra você aumentar a sua criatividade Você está a um clique de distância de evoluir a maneira que você desenha Então clica aqui no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado Pra você descobrir como é que você vai fazer isso E aí meus amigos, como eu falei, hoje eu vou desenhar a youtuber Emily Vick Passo a passo, então fica até o final pra você ver como é que você vai desenhar ela Mas antes, já deixa teu like aí pra me ajudar Toda semana tem artes exclusivas só aqui no canal Agora, bora lá, bora desenhar Fala meus amigos, vamos começar aqui a fazer a nossa querida Emily Vick Vamos começar aqui a desenhar o lado do rosto dela, tá bom? Eu fiz uma linha levemente curvada pra fora, tá? Essa é a parte, ela é o lado direito do rosto dela Então vamos começar aqui fazendo um tracinho pra cá aí Pra gente já fazer a parte do queixo da Emily Vick Meus amigos, se vocês estão gostando, já deixa logo muito like, tá bom? Que esse desenho tá muito top Pra você que é fã da Emily Vick, comenta aqui, tá bom? O que você tá achando desse desenho Fica até o final que tá muito top Vamos começar agora fazendo a testa dela A gente vai fazer uma linha curva ali em cima E eu já venho puxando a franja dela, tá bom? Se você quiser, você vai, pode ir pausando o vídeo também Pra você fazer bem legalzinho Aí você vem mais ou menos na direção desse maxilar do outro lado E já faz essa linhazinha curva também, tá? Essa linhazinha paralela ali, beleza? Então veja bem, já tá formando o rosto dela aqui Já fizemos ali a parte do queixo Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou visualizar aqui mais ou menos Onde vai ficar o meio do rosto dela Veja mais ou menos a posição aonde eu vou fazer o nariz Tá? Vou começar aqui com uma curvinha Veja bem como é essa curvinha Vou fazer duas curvinhas, tá? Uma oposta à outra Quase como se fosse um S E vou fazer como se fosse um Czinho de cada lado, tá bom? Olha só, já formou o nariz da Emily Vick Veja bem a posição, tá? Pra você não fazer muito em cima nem muito embaixo Se você errar, não tem problema Você apaga lá, faz de novo Mas faça com bastante cuidado Agora eu vou começar a fazer o olho dela Vou fazer um olho bem grande, bem expressivo, tá bom? Que ela tem um olho bem grandão E ele é meio curvado, tá bom? Você pode ver que a parte interna dele é mais pra baixo E a parte externa é mais pra cima Ele é meio curvadinho Agora eu vou fechando aqui a parte de dentro dos olhos Já vou fazendo também o detalhe dos cílios dela E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Só que o inverso, é claro, né? Vamos aqui calcular mais ou menos a mesma direção Você pode ver que o começo do olho é mais ou menos na pontinha do nariz Se você levar uma linha da ponta do nariz Você vai ver que é mais ou menos na direção do início do olho, tá? Vamos fazer aqui mais a outra bolinha do olho Vamos fechar aqui com calma E fazendo os detalhes dos cílios também do outro olho Agora eu vou traçar essa linha no meio do nariz aqui Pra você ver mais ou menos o formato dele Então é bom passar essa linhazinha Pra você ver mais ou menos como é o nariz dela Vamos começar agora com a sobrancelha da Emily Vick Galera, nessa foto aqui, como você pode ver Que eu peguei na internet A sobrancelha dela tá bem levantada Então tá bem lá no alto, tá? Então faça do jeito que eu tô fazendo aqui Dessa mesma foto, tá? Ela tá bem curvada assim Com uma curvatura um pouco mais forte pra baixo O outro lado vai ser a mesma coisa Tá bem lá no alto a sobrancelha dela Com uma caída pra baixo Pronto Beleza? Já tá começando aqui a aparecer a Emily Vick, galera Agora vamos fazer aqui o lábio dela, tá? Que ela tá mandando um beijinho pros fãs dela E aí, você é fã da Emily Vick? Se for, comenta aqui também, beleza? Esse desenho aqui é uma homenagem pra minha afilhada filha Tayla Que ama a Emily Vick Inclusive ela foi no show da Emily Vick E disse que é muito legal Beijo aí, Tata Esse desenho aqui é pra você, viu? Vamos aqui finalizar aqui a lateral Da boquinha dela Fazendo essa marquinha, né? Do lado da boca Do lado dos lábios E vamos fazer agora a parte inferior dos lábios da Emily Bem facinho, galera Aqui fazendo o queixinho dela Tá bom? Como ela tá dando esse beijinho aí Dá pra ver bem a marcação do queixo Ah, já tá começando a aparecer a Emily Vick, pessoal Agora começar aqui a fazer o pescoço dela E aí, tudo certinho por aí? Tão conseguindo fazer? Se tá conseguindo, comenta aqui que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, meus amigos Vamos começar agora aqui a fazer o cabelo da Emily Vick Eu comecei pela parte de cima, tá bom? Já vi dando uma curva Tá? Uma curva bem tranquila ali Bem fácil de fazer Agora eu vou fazer as ondulações aqui do cabelo da Emily Vick, galera Pra deixar bem legal Meus amigos, já deixa muito like aqui, tá bom? Já fiz vários youtubers nesse canal Já desenhei vários youtubers Vários jogadores de futebol Vários personagens de filmes De animes e etc, tá bom? Se você quiser que eu desenhe algum personagem Comenta aqui também, tá? Quem sabe a sua sugestão pode adicionar o próximo vídeo aqui do canal Biodesenha Tô continuando ali com o cabelo do outro lado Agora eu vou fazer os detalhes aqui também das pontas, né? Pra ficar bem bacana Já estamos quase finalizando aqui o desenho na parte do contorno Ó, vou começar aqui a fazer a camisa dela Essa camisa dela, cara, tá parecendo um terno, na verdade, né? Parece aquele terno do Silvio Santos Só que o dela é rosa Ó, fiz os detalhezinhos ali Agora eu vou passar aqui pras laterais, né? Vou afastar a imagem pra eu ver bem E realmente parece que é um terno que ela tá usando Um terno rosa Bom, então deixei os ombros ali um pouco mais quadradões, né? Porque o terno deixa você assim Como um pouco mais quadradão Aí eu vou fechar aqui o desenho Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, parece que tá ok Agora vamos passar aqui pras cores Vamos pintar o nosso desenho, galera Lembrando que esse desenho aqui é todo colorido no Photoshop Com uso de mesa digitalizadora Se você aí quer aprender a colorir no Photoshop Eu vou deixar um link De um dos melhores cursos de pintura digital Aqui na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado Um link com um dos melhores cursos de pintura digital no Photoshop Agora eu já comecei a pintar em milivique Como você pode ver Já passei ali o vermelhinho E já vou começar a colocar os efeitos de luz, tá? Já coloquei as sombras Vou colocar as luzes E fazer aqui o efeito da maquiagem dela e tudo mais Lembrando, meus amigos Que eu também tenho um e-book Que eu te ensino a desenhar do zero até o avançado Tá? Em tempo recorde, tá? O link vai tá aqui na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado E o melhor de tudo É mais barato do que um lanchinho Vamos voltar aqui pro nosso desenho, pessoal Pintando os olhos Já pintei ali a sobrancelha dela Tô suavizando aqui os traços, né? Do contorno do rosto Que eram pretos Agora eu tô deixando marronzinho E vamos começar aqui a pintar o cabelo Que é a parte mais marcante da milivique, né? Que é esse cabelo marrom Com algumas mechas em rosa Terminando aqui o cabelo Eu vou começar a passar o rosa no cabelo dela, pessoal Agora vai começar a ficar legal esse desenho Ó, vou começar a passar o rosa E umas mechas aqui um pouco mais claras, né? Pra deixar um detalhe bem legal Se você gostou, meu amigo, deixa muito like nesse desenho Tá bom? Achei que ficou bem legal E aí, se assistiu esses vídeos, ainda não? Clica aí pra você ver Tem muito vídeo bacana aqui no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau